Uma vez o cara me desafiou Tá aqui, ó Nunca fiz essas piadas, nunca Até porque é muito pesado O cara falou, dá pra fazer piada com tudo Eu falei, dá Dá pra fazer piada com estupro Eu falei, dá Não dá pra fazer na hora do estupro Mas depois Corta Não, tá vendo como O Thiago Ventura tem uma piada Que a gente Não, o Thiago Ventura tem uma piada Que ele fala que faz piada até com morte Ele fala que o amigo dele Levou sete socos E doze tiros Aí ele pergunta, pra que os socos? Não é que ele faz Essa piada A gente tem que fazer piada com tudo Eu faço piada com o trauma que aconteceu comigo Lógico que a gente só consegue fazer piada Depois que a gente vence o trauma O stand-up ajuda a gente No meu show Eu falo que eu fui assediado pelo meu tio Que eu fui assediado mesmo pelo meu tio O que? Foi a pedofilia que eu sofri Foi abuso Foi estupro Então assim, eu falo Só que eu transformo em piada Eu falo que eu ia chegar na casa do meu tio Eu tomava Benção tio Ele benção caralho Rola, rola, rola Ele ficava pegando a minha roupa De tal forma Aquilo era traumático pra uma criança Só que eu era uma criança E eu me sentia culpado Porque meu pau ficava duro Então É, eu achava Tipo assim O padé é eu Por isso que eu não falava pra minha mãe Esse meu tio é casado com a minha tia Ele era irmão do meu padrasto E é casado com a irmã da minha mãe E eu nunca falei disso assim Eu ia fazer no show Eu fiz um show Falei disso E eu pensei em falar o nome dele Só que aí Ia estragar só uma família E não ia adiantar de nada O que era me libertar Aí eu fiz o teste Eu falei Eu falei Não, eu chego agora Eu chegava na casa do meu tio Meu tio Bença o tio Bença o caralho Rola, rola, rola Eu já achava que era assim Que se cumprimentava o tio Eu chegava na casa dos outros tios Botando a rola pra fora já Não, a ver Eu fui na casa do amigo meu Ele falou Bença o tio O tio dele falou Deixa eu abençoar meu filho Vai em paz Eu pensei Égua que família estranha Pega nem na rola Então tudo dá pra fazer piada Tudo dá pra fazer piada Desde que seja sua vida Desde que seja Você estudado E aí como eu disse Tu vai fazer todas? Talvez não É... Não vale a pena Aí eu fui desafiado Por esse cara Fazer um texto Nunca apresento esse texto Mas eu fui desafiado A fazer um texto Sobre estupro E aí eu escrevi Algumas piadas Que talvez não tenha graça Que é um tema pesado É... Ó... Eu não conseguiria ser estuprador Eu levo o não Da minha namorada Já fico broche E já choco Eu fiquei pensando A mulher que é estuprada Por um cara de pau pequeno Pode ser considerada Um crime de pequenas calças? Se um cara estuprar um estuprador Ele vai preso Ou homenageado? É uma... É... É... Eu não acredito Em cultura do estupro Até porque eu vi O Márcio Smele Ser nomeado ministro Eu reclamo muito Da minha família O único que eu não reclamo É do meu tio Se não fosse por ele Eu teria virado Sacrifício macumba O estupro só dá certo Quando os dois querem Tem que ser confortável E carinhoso É... 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 Eu estou militando Em cima mesmo Eu vejo um cachorro Subindo de outro Aí já digo Sem consentimento dela É estupro Eu vejo gato Tacando o dente na gata E grito É estupro A gadelinha não gosta Jamais Quando o cachorro grita E eu grito Au Aí eu vou escrevendo A única parte De ser estuprador É que você pode ser preso Fora isso É só prazer Então assim Olha aí Olha aí Por que ele voltou pra ti, Renan? Estupro na África Estupro na África Mulheres morrem de dor Estupro no Japão Mulheres morrem de rir Se estupro É o abuso do corpo O Papo Vittar Tem que ser preso Por estuprar meu ouvido Eu apoiaria o estuprador Se a vítima fosse o Alan Agora lógico Como eu disse Tem que ter o contexto Tem que ter o local Tem que ter tudo Agora sim Não combina comigo O Laurinho A gente pega esse texto aí E faria de boa Ixi, tranquilo Eu não Eu já faço um texto Mais alegre Mais do dia a dia Mais de putaria Assim Mais de Eu falo Eu faço o show Que eu fiz Na casa de swing Eu falo de prequisa